Música Espíritos no mundo corporal O sub-item é o possesso Então a gente vai fazer uma reflexão sobre como é essa inter-relação, interdependência do mundo espiritual com o nosso mundo, o mundo material Bom, para começar eu peguei um capítulo 5 de Mateus, versículos 23 e 24 que diz o seguinte Se portanto, quando for de depor vossa oferenda no altar, vos lembrar-lhe de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão Depois então, voltai a oferecê-la Por que Jesus Cristo deixou essa mensagem para a gente? O que é a oferenda? O que é que nós estamos ofertando? E por que antes de a gente fazer essa oferenda, é importante que a gente faça uma reflexão Se a gente tem algum problema com alguma pessoa, com algum encarnado, com algum familiar, alguém do trabalho Alguém que a gente teve uma desavença, que a gente volte, faça a reconciliação e depois a gente faça uma oferenda no altar Tá bom? Então a gente vai falar sobre possessão, processos E no final eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer uma reflexão Sobre essa mensagem de Jesus, que é muito, ao nosso ver, é muito forte para esse item que a gente vai estudar hoje Pode passar Bom, é importante também que a gente entenda as obras fundamentais do Espiritismo A gente conheça, relembre sempre essa história do Espiritismo O Allan Kardec, ele escreveu a gramática francesa O nome dele era Hipólito Léon de Nizar Rivail Mas quando ele começou a codificação dos livros espíritas, ele mudou, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec Para não confundir os dois trabalhos Entre 1857 e 1868, ele escreveu esses cinco livros Escreveu não, codificou essas cinco obras Mas ainda as revistas espíritas Então 1857 foi o Livro dos Espíritos Que completou Que o Livro dos Espíritos trata dos princípios da doutrina espírita Que o mês passado completou 160 anos 1861, o Livro dos Médiuns 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo 1865, o Céu e o Inferno 1868, a Gênese E também revistas espíritas Não, agora não Não, pode voltar, Rodrigo Esses cinco livros, mais as revistas espíritas Eles tratam da tríplice da doutrina espírita Que é ciência, religião e filosofia Então, no item Possesso O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte O espírito não entra em um corpo como entra em uma casa Pois o encarnado, nós, é sempre quem atua Mas o encarnado pode ficar na dependência de outro espírito De modo a se achar subjugado ou obsidiado E estando a sua vontade paralisada Se a gente está estudando o Livro dos Espíritos A gente vai encontrar essa informação sobre Possessão Sobre Possesso Mas como o Espiritismo, ele é uma ciência E uma ciência está sempre investigando E quando ela encontra uma nova forma, ela modifica o antigo pensamento E fica com o atual aprendizado Então, foi o que aconteceu com o Espiritismo No Livro dos Médiuns e na Gênesis e nas revistas espíritas O termo Possessão já vem de uma outra forma Ele já trata de uma outra... com uma outra forma de... Ele diz o seguinte Que Possessão é um novo fenômeno mediúnico Mas como nós hoje estamos estudando o Livro dos Espíritos Nós vamos abordar Possessão de acordo com o Livro dos Espíritos A gente não vai falar sobre fenômenos mediúnicos Então, é o seguinte Quando ele fala de fenômenos mediúnicos Ele diz que é um tipo de mediunidade Que pode ser a manifestação de um bom ou de um mau espírito É quando o médium empresta momentaneamente o seu corpo Para o espírito se manifestar Isso a gente consegue ver não só na doutrina espírita Essa manifestação espiritual, como também em outras religiões Você pode passar, Rodrigo? Então, vamos ler o significado de Possessão Possessão espiritual Posse espiritual ou subjulgação É a crença paranormal e ou sobrenatural Segundo a qual almas, espíritos, deuses, demônios, extraterrestres Outras entidades imateriais assumem o controle de um corpo humano Normalmente prejudicando a saúde e ou o seu comportamento O conceito de Possessão existe em quase todas as religiões Incluindo o cristianismo, budismo, voodoo haitiano, espiritismo, dentre outras Bom, mas hoje a gente não vai tratar dessa questão da posse Do fenômeno mediúnico A gente vai falar da intervenção Da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos Essa inter-relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material Que pode começar com uma pequena obsessão Uma leve obsessão Depois pode passar para uma subjulgação Uma assassinação Ela tem etapas Então é interessante que a gente entenda bem como ela acontece Para que a gente possa estar, digamos assim, buscando um tratamento se for o caso Bom, o que é a possessão e a subjulgação? Não, eu queria primeiro, antes de entrar nesse tema Ah, eu dei uma colinha Você olhou, né? Por isso que você esperou Tem uma questão no livro dos espíritos que foi estudado, eu acho que foi pela Andressa Que ele fala a questão 459 O Allan Kardec pergunta aos espíritos Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta foi o seguinte Sim Sim Muito mais do que imaginais Eles influem a tal ponto Que de ordinário são eles que nos dirigem Entendeu? Então assim Não é que em alguns casos pode haver uma influência espiritual Ele quer dizer que é muito frequente Isso é normal Então a gente tem que ficar atentos Quando é o nosso pensamento Quando a gente está agindo por nossa vontade Ou se é por uma influência externa De algum espírito Que está tentando nos comandar Nos subjugar Bom, essa possessão Esse controle Ele pode acontecer De encarnado para encarnado Sabe? Aquela pessoa que fala Oh, faça isso Por que você não faz isso? Por que você não fala aquilo? Aí o outro encarnado vai lá e faz exatamente o que o amigo falou Então isso é uma forma de estar subjugando a vontade A atitude do outro Também pode acontecer de encarnado para desencarnado Nós encarnados Podemos estar Por um período pequeno Por um longo tempo Memorizando, relembrando, pensando Cobrando Ou fazendo alguma coisa com algum ente querido Alguma pessoa que já faleceu E a gente está atraindo Puxando Ou até atrapalhando O caminhar desse desencarnado Isso também é uma possessão O desencarnado para o encarnado No caso os espíritos Para conosco E também de desencarnado para desencarnado Então já vimos que subjugação Ela acontece em todas as fases da nossa reencarnação Ou quando estamos desencarnados Bom, agora vamos entrar no que é Eu deixei os dois nomes Possessão e subjugação Bom, é uma profunda simbiose de dois espíritos que se afinizam É interessante a gente ver isso Porque a gente pode pensar que o encarnado é vítima E o espírito, o desencarnado, é quem está prejudicando Não existe isso É uma simbiose dos dois espíritos É a questão do pensamento Eles se afinizam pelo pensamento E aí fica fácil de manter o controle Fica fácil de fazer essa subjugação Isso acontece muito por conta de troca de magnetismo inferior Porque os espíritos voltados para o bem Eles não têm tempo Eles não vão estar comandando as nossas ações Eles podem nos intuir Eles podem nos proteger, nos ajudar Mas eles não fazem dessa forma que os espíritos Imperfeitos, ignorantes fazem E esse é um trabalho de muito tempo Não é um trabalho que começa nessa vida Provavelmente é um trabalho que já aconteceu em outras vidas E esses espíritos ficam se procurando Buscando um rival Uma pessoa que ele teve uma advertência em uma vida passada E quando ele encontra Ele vem em busca de uma vingança De prejuízo Para que ele se sinta, digamos assim Se sinta melhor Entre aspas Bom, então essa é uma questão que não é Pode ser que não seja só dessa existência Pode ser que seja de outras existências E ela acontece pelo pensamento Então, normalmente o encarnado pode estar Aqui nessa sala Ou em casa Ou no trabalho E pelo pensamento Pela sintonia Pela vibração Ele pode estar sendo subjugado Sendo induzido a fazer A falar coisas que não são deles Que é Uma sugestão de um espírito imperfeito De um espírito ignorante É por isso que o Jesus falou Vai primeiro e se reconcilia com seus adversários Então, se a gente tem alguma diferença com alguém É interessante que a gente faça essa reconciliação E depois A gente vai fazer essa oferenda para Jesus A obsessão que chega por descuido A possessão Na casa A possessão é quando o espírito Toma conta do corpo Do encarnado Pode entrar sem que a criatura o perceba De modo mais claro Às vezes são uns pensamentos leves Você fala assim Mas por que eu estou pensando isso? Esse pensamento Não quero esse pensamento Aí depois esse pensamento retorna E se você acaba Ah, de repente sou eu mesmo Que estou querendo fazer isso Então a possessão Ela vai começando assim Bem devagarinho É um mecanismo inferior Magnetismo inferior É um mecanismo que é usado Pelos espíritos imperfeitos É como uma estação Você liga um rádio No seu carro Em sua casa E você vai sintonizar Você vai procurar Aquela estação Que tem as músicas Que você mais gosta Rock ou jazz Ou música clássica Você vai sintonizar Naquela estação A mesma coisa acontece Com os espíritos imperfeitos Eles vão estar Sintonizados Com aquelas pessoas Que estão tendo Aqueles mesmos pensamentos De vingança De ódio De ah, ele vai Eu vou devolver Com a mesma moeda Sabe? Então isso aí Vai sintonizando os espíritos Pode ser que seja um problema De espírito Para o encarnado Ou então pode ser um espírito Que está passeando Perdido Sem ter Nada a fazer E ele Sintoniza com aquele pensamento E fala Ó, aquele ali está Pensando igual a mim Eu vou para lá E aí ele junta O pensamento dele Com o pensamento do encarnado E juntos Eles vão estar Trabalhando Nesse magnetismo inferior A possessão É capaz de tirar Devagarinho A nossa consciência Cedendo lugar A uma consciência estranha A dominar Nossa vida Essa subjugação Ela vai depender muito Se você não abrir As suas janelas As suas portas Mentais Para esses irmãos E em muitos casos A doutrinação Ela não resolve Doutrinar Ir para uma reunião espírita Fazer um trabalho De desobsessão Ela só resolve Se o encarnado Se a pessoa Mudar o seu pensamento Mudar os seus atos Se ele continuar Digamos assim Vai fazer um trabalho De desobsessão Aí se conversa Com esse espírito Se mostra para ele Que aquela atitude dele Está fazendo ele ficar parado No tempo Ele precisa caminhar Ele precisa se melhorar Ele precisa evoluir E aí se consegue Um afastamento Desse espírito Mas se aquele encarnado Continua com aquelas Mesmas ações Com aquelas mesmas atitudes Os mesmos pensamentos Esse espírito Que foi convencido A se afastar Ele pode voltar Ou então Outros espíritos Podem voltar E esse primeiro Ele pode trazer Outros amigos Aquele ali Ele tem Uma forma De se defender Eu vou trazer Mais uma equipe Para poder A gente junto Conseguir Sermos mais fortes Então assim É por isso que É interessante Que a gente se conheça O que a gente viu Na semana passada A palestra Conhece-te a ti mesmo Para que você saiba Sou eu Ou é um pensamento externo Ou é um pensamento De um outro espírito Não é meu Sou eu que estou querendo Fazer isso Ou é uma subjulgação Ou é alguém Algum espírito Que está me Induzindo a fazer isso Então é interessante Que a gente se conheça Para que a gente Tenha essa diferenciação Nas nossas atitudes E outra coisa importante É assim Se você está Em um processo difícil Em vez de você reagir É interessante Que você pare Para que depois Você possa agir Porque quando você reage Às vezes pode ser Uma Você pode estar Abrindo uma janela Para que Um outro espírito Te dê uma opinião Que depois você Venha se arrepender Então É interessante Conhecer a si mesmo E tentar entender Se esse sentimento Se essa ação É sua Ou se é De algum Irmão Imperfeito Que está Te auxiliando E é por isso Que quando Jesus Ele fazia as curas Ele fazia Desobsessões Ele dizia Vais e não Voltes a pecar Então ele não Culpava o espírito O obsessor O espírito Imperfeito Que estava ali Trazendo problemas De saúde Problemas mentais Problemas Dificultando a vida Do encarnado Ele dizia Para o encarnado Vais e não Voltes a pecar Então São os nossos Pensamentos As nossas atitudes Que abrem Esse caminho Para que os amigos Espirituais Ignorantes Imperfeitos Fiquem conosco Nos auxiliando De forma incorreta Os verdadeiros processos Ficam completamente Inconscientes Na resposta é não Não Porque A misericórdia de Deus É muito grande E a gente sempre Tem uma luz Mas precisa Que a gente acorde É por isso que é importante Você se conheça Você faça reflexões Você pense Alguma atitude Que você fez Que você depois Pensou bem Não Acho que eu não deveria Ter agido daquela forma Então Essa luzinha São as ajudas Dos benfeitores Dos nossos anjos de guarda Para que a gente Tenha ainda A clareza De que Sou eu Ou é uma informação Ou é uma ajuda externa Que está vindo Então A gente tem que Pensar Parar E tentar Encontrar Uma forma Mais amorosa De atuação E lembrar Que o reino de Deus Está dentro de nós Jesus nos disse Vós sois deuses Então A gente tem Essa essência divina Dentro de nós Então Se a gente parar E fazer Essa reflexão A gente vai ver Que Tem certas atitudes Que não são necessárias Não vão nos ajudar Não vão nos auxiliar Em nada Como ocorre a possessão E a subjugação A lei universal Dá a cada um O que procura E nós Procuramos a possessão Pelos pensamentos Pelas ideias Pelas palavras E certamente Pela vida Que levamos É o que a gente Estava falando Ninguém é vítima Se algum amigo espiritual Ignorante Imperfeito Fica conosco É porque A nossa vida Os nossos pensamentos Estão de acordo Com o pensamento dele E assim É muito cômodo É a questão da simbiose É muito cômodo ficar E o livro dos espíritos Diz que o céu e o inferno Estão dentro de nós A gente é que escolhe Como é que a gente quer O que é que a gente quer Fazer Que fale mais alto Bom E se a gente despertar Para o amor Para a fraternidade Para a caridade Isso passará A morar entre nós E vai nos ajudar Vai nos tornar Mais felizes Então Outra coisa que ele diz É assim Se a gente muda Por dentro A vida por fora Vai copiar Os nossos impulsos íntimos A gente não tem que esperar Que a mudança Venha por fora A gente é que tem que mudar Para que essa mudança Aconteça A possessão É trabalho de muito tempo Que os espíritos ignorantes Se afinam Com quem se encontra Nas suas faixas De paixões inferiores Então foi o que a gente já viu Que às vezes é algo Que aconteceu Alguma desavença Que você teve nessa vida Que pode ser De encarnado Para encarnado Que está em um outro país Mas está lá pensando No que você fez Então está tendo Essa Essa sintonia Ou pode ser De desencarnado Para encarnado Alguma coisa Que aconteceu Em outras vidas Os nossos pensamentos Buscam os seus iguais Onde quer que seja Enviados pela nossa vontade Eu batei E abrisse-vos-á Buscai E achareis Foi o que o mestre Jesus falou O que a gente procura A gente acha Então a força moral É tudo no nosso aprendizado Para a gente ficar livre Livre entre aspas Desses amigos espirituais Imperfeitos Ignorantes A gente precisa fazer Uma reformulação Reformulação de ideias Mudar o pensamento Mudar o ritmo de vida O tipo de vida Que a gente leva E se a gente muda Internamente Essa mudança Ela vai acontecer Também De forma exterior Entende-se a subjulgação Subjulgação Como uma extensão Da ignorância Do desencarnado Que pretende E muitas vezes O consegue Subjulgar o encarnado Aos seus caprichos Pela sua presença Irradiando ódio Pretendendo Na maioria dos casos Fazer justiça É o que a gente Já falei Com relação A questão De vidas passadas Pode ser Que seja Alguma desavença De vidas passadas E ele está ali Querendo fazer justiça Justiça Então O que a gente tem que fazer É promover O nosso bem-estar E essa mudança De sentimento Outra coisa Que o espírito Miramei Ele fala É o seguinte Nós temos Pensamentos secretos E nós alimentamos Nós temos prazer Com esses pensamentos secretos E esses pensamentos secretos Ele é secreto Para os encarnados Mas para os desencarnados Não é secreto Eles conseguem ler Eles conseguem Assimilar As nossas vibrações O nosso magnetismo Então De repente Uma pessoa Que assim Muito Muito tranquila Mas assim Mentalmente Fica Maquinando Desejo Desejo De vingança Vingança De justiça Buscando justiça E isso Vai trazer Amigos espirituais Que também Têm esse mesmo desejo É a questão Do magnetismo Ok Então agora A gente vai Ver como é que Acaba com a possessão Eu quero ver Se a gente tem tempo Para estar Buscando Contribuição De vocês Encontrando mais Exemplos Porque Na internet A gente encontra Vários exemplos Vários vídeos De possessão E subjulgação Mas assim É interessante Que a gente tem aqui A gente tem casos Que a gente conhece Que a gente já ouviu Que a gente já viu E é interessante Que esses casos Venham Que vocês relatem Para a gente Bom Como é que a gente Acaba Com esse processo De obsessão Possessão Subjulgação Ou Fascinação A gente tem que Buscar o evangelho Para se livrar Desse esturbamento Mental De quase Inconsciência Quase Inconsciência Então Nós não ficamos Inconscientes A gente Se ocorre Uma possessão Nós nunca Ficamos inconsciente O ideal É que se a gente Puder copiar Diariamente A vida de Jesus A gente não vai Conseguir De hoje Para amanhã Ter a mesma Atuação Que Jesus teve Mas a gente pode No nosso dia a dia Buscar Ter hábitos Melhores Por exemplo Se uma pessoa É muito nervosa Então ele pode Não Eu vou tentar Amanhã Ser um pouco Mais calmo Amanhã ele não conseguiu Não Tudo bem Eu não consegui hoje Mas eu vou tentar amanhã Então Até que Acaba virando um hábito Ele fica pensando Pensando Que ele tem que promover Uma mudança No seu interior E essa mudança Acaba acontecendo Porque a gente recebe Ajudas externas Também Quando a gente quer Promover Uma melhora E na doutrinação Se o espírito Se o encarnado Vem para uma reunião Mediúnica Uma reunião espírita Buscando Que esse Faça esse tratamento De desobsessão Numa doutrinação O pensamento dele Também é muito importante Ele está aqui bem Mas quando ele sai Ele continua Com os mesmos pensamentos Então os amigos Espirituais Ficam lá fora Esperando Se ele sai da sala Se ele sai De uma reunião pública Como essa Que nós estamos agora Com outra forma De pensar Aquele espírito Que estava esperando Por ele Vai dizer Ah não Esse irmão Não serve mais para mim Eu vou buscar outro Ele já está pensando Em amor Já está pensando Em pedir perdão Em se reconciliar Então eu vou buscar Uma outra pessoa Que pense como eu Então é importante Essa postura Essa mudança Interna E que Nós somos responsáveis Não adianta A gente estar querendo Culpar o outro Culpar a família Culpar o trabalho Ah eu estou nervoso É por isso Não Nós somos responsáveis Então se você quer Essa mudança Acaba acontecendo Não de um dia para o outro Às vezes é um processo Necessita de tempo Como um hábito Escovar os dentes Várias vezes Durante o dia Se a pessoa Não tem esse hábito Ela precisa estar Se policiando Para que isso aconteça Então é a mesma coisa Quando a gente quer Promover uma mudança No nosso Na nossa forma de pensar No nosso comportamento Orar Orar nos ajuda A mudar de pensamentos E para que Se desviem As insinuações Dos espíritos ignorantes Quando a gente está Em oração A gente cria Um anel É como se fosse um anel De proteção Ao nosso redor E essa proteção Nos ajuda Para que a gente Fique mais Conciso Mais íntegro Dentro do que a gente quer Dessa mudança Que a gente quer promover No nosso interior Então assim A gente pode estar pensando assim Ah Alguém vai rezar por mim Ah eu vou para a igreja Eu vou para o centro espírita E eu vou orar E vai tudo melhorar Não Você pode rezar Você pode orar Mas se você não promove Essa mudança Tudo vai continuar Da mesma forma Então Tem que ser Tudo conjugado Buscar o evangelho Está sempre tentando copiar Os ensinamentos de Jesus Quais foram as verdades de Jesus Amar ao próximo Como a si mesmo Fazer com o outro O que você gostaria Que fizesse com você Alguém lembra de outras Vai se reconciliar Com seu irmão Antes de trazer Sua oferenda Né Temos São esses os ensinamentos O evangelho Não é a gente ter que pegar O evangelho Está lendo Está decorando Está copiando Não É a gente tentar Colocar em prática No nosso dia a dia Essas verdades Que Jesus nos deixou Abrir caminho Para a religião do amor Que é a mais perfeita Não existe uma religião Melhor que a outra Uma mais importante Que a outra A religião mais importante É a do amor É você ter o amor No seu dia a dia Né? Nas suas atitudes Nos seus pensamentos Com os seus familiares No seu trabalho Né? Você está sempre Fazendo porque você Você quer Porque você gosta Porque você deseja Uma melhora Para você E para as pessoas Que estão ao seu redor Perdoar Perdoar E praticar o esquecimento Das faltas Dentro da mais Pura fraternidade É o que Jesus Dizia Quando ele curava Uma pessoa Vai E não tornes A pecar Né? Perdoa Esquece O que o outro Fez com você Né? Caminha Segue Melhor espiritualmente Vai Busca A sua melhora Íntima É isso É você Perdoar E não voltar A cometer Um outro ato Ou então Voltar Pera aí Mas não Não vou esquecer Não Eu vou Continuar Pensando No que aquela pessoa Fez para mim Isso é prejudicial Não só Para a pessoa O espírito Ou uma outra pessoa Como também Ou principalmente Para o encarnado Então Quando Jesus diz Vais E não voltes A pecar Ele quer dizer Que toda enfermidade Ele tem princípio Nas nossas faltas Nos erros Que nós cometemos Não são os outros Né? Se a pessoa tem um problema Mental Tá passando Por um processo De obsessão Tá com a doença física Que é oriunda De uma subjugação De uma influência espiritual O problema não é do outro O problema sou eu Eu é que tenho que promover Essa melhora E quando a gente Se reforma Essa mudança Ela vai Primeiro acontecer No nosso pensamento E depois Ela passa Para os nossos atos Né? A gente melhorando Por dentro Essa melhora Acontece por fora É Colocando os nossos sentimentos A serviço da caridade É uma outra forma De a gente estar Elevando O nosso padrão Vibracional Né? A gente está Agindo com caridade Essa caridade Primeiro acontece Conosco Né? Você tem que primeiro Ser caridoso Com você Cuidar do seu corpo Cuidar da sua saúde Fazer o que você gosta E também Ser caridoso Com o outro Com seus familiares No seu trabalho Na sua comunidade A caridade Não é você ter Que dar Dar dinheiro Dar objetos Não A caridade Também É uma caridade De você estar Vibrando Você está pensando Você está Agindo com amor Agindo com fraternidade É aquela famosa Oração É você Orar E ação Você está orando E você está agindo Você está orando E você está Promovendo Essa melhora Esse amor Por onde você passa Devemos fortalecer O poder da vontade Para o aperfeiçoamento Das qualidades espirituais Que temos no coração Então Esse poder da vontade É quando você decide Que você quer se melhorar Essa melhora Ela acontece Pode ser que demore Um pouco O espírito Miramei Ele fala assim As moscas Procuram ambientes Que lhes convém Então É assim A mesma coisa Com os homens Nós buscamos sempre Um ambiente Da nossa natureza íntima E nós atraímos irmãos Que também estão buscando Esses mesmos ambientes Se você for pensar No seu grupo de amigos Vocês têm afinidade Gosto por arte Por filme Por música Existem essas afinidades Como existe Conosco Encarnados É a mesma coisa É a mesma coisa Com os desencarnados Para conosco Então os desencarnados Os espíritos imperfeitos Eles vão estar conosco De acordo com os nossos pensamentos Se a gente gosta De filmes violentos Provavelmente A gente vai ter irmãos Amigos espirituais Imperfeitos Que também gostam E que vão estar lá Assistindo junto conosco Se a gente gosta De filmes Que tratam De atitudes Que buscam Promover Uma melhora Busca promover Um crescimento espiritual A gente vai ter espíritos Que também vão estar Buscando aquele mesmo tipo De filme Aquele mesmo tipo De vibração Então é a questão Do que a gente já falou Bem no início Da simbiose Nós estamos sempre Interrelacionados Interligados Com essa Como se fosse Essa frequência de rádio A gente vai estar Sintonizando Naquela estação Daquela música Que a gente prefere Que a gente gosta A mesma coisa Com relação A nossa vontade E se a gente procura Modificar essa vontade A gente vai estar Aperfeiçoando Essas qualidades espirituais Que nós já temos A nossa essência É divina Nós temos Todas Essas qualidades Que a gente acha Que são voltadas Para o bem Todos nós temos Agora a gente tem Que desenvolvê-las É como uma semente A gente tem Que estar plantando Tem que estar Cuidando Tem que estar regando Para que ela cresça E se torne uma árvore É por isso que Jesus disse Se conhece A árvore Pelos frutos Então quando a gente Cultiva o bem As nossas atitudes As nossas ações Os nossos pensamentos Vão estar voltados Também para Esse mesmo bem Mudar o nosso modo De pensar e de viver Cuidar do corpo E da mente Um corpo fortalecido E uma mente dotada De conhecimento espiritual Será a facilidade De resistência Bem maior Então a gente não pode esquecer Vou cuidar do corpo Ou da mente Não Tem que ser os dois Tem que estar cuidando Da sua saúde Tem que estar buscando Estar promovendo O seu bem-estar E estar cuidando Do seu mental Como a gente Está fazendo hoje Assistindo uma palestra Dentro de um templo Que existe uma proteção espiritual A gente está buscando O nosso Cuidando da nossa mente Do nosso corpo Também espiritual Eu queria ler aqui O que o Espírito Miramei Miramei Que eu achei bem interessante Ele diz Com relação a esse item Do livro dos Espíritos Ele diz assim Tu tens um corpo E deves cuidar dele Faze dele Teu conhecido Porque um corpo Fortalecido Com uma mente dotada De conhecimentos espirituais Terá facilidade De resistência Bem maior Para que possas Te libertar Dessas companhias Indesejadas Lança a mão Da fraternidade Aquela que não Desconhece o amor No sentido da caridade Circular em seu coração Não julgues a ninguém Não calunies Teus companheiros E nem ofendas Aos teus semelhantes O tempo é curto Para consertarmos A nós mesmo E se empregarmos Esse tempo Para vigiar A vida alheia Ficaremos envolvidos No próprio mal Dos outros E passaremos A sofrer As consequências De todos os males Que ideamos Foge De toda dependência A não ser A de Deus Que o Cristo Nos ajudará Nos processos De libertação Do mal Que se aproximar De nós Então a gente Tem a proteção divina Essa proteção existe Mas a gente precisa Querer A gente precisa Estar aberto Para que os amigos Espirituais O nosso anjo de guarda O nosso protetor O nosso guardião Seja o nome Que vocês queiram Dar para ele Ele está sempre conosco Mas se a gente Tem um livre arbítrio Se a gente Não chamar Se a gente Não pedir Se a gente Não buscar Promover Essa mudança Eles não podem Fazer nada Eles ficam esperando Que a gente Peça Que a gente Bata na porta Que essa porta Vai se abrir Como Jesus disse Batei E vos abrirá E essa porta Será aberta Então a gente tem Que estar sempre Querendo E o último item Que é Meditemos em Jesus Jesus A sua presença Nos traz Muita energia Muita força E o meditar Em Jesus Quer dizer Você pode estar Caminhando no parque Caminhando na rua Dirigindo E você está Pensando Coisas positivas Pensando Coisas boas Desejando O bem Para o outro Para si Promovendo Melhoras No seu íntimo Nos seus hábitos Isso é meditar Então Essa meditação Contemplativa Que pode ser Com uma flor Você está Comendo uma fruta Se alimentando E você está Agradecendo Um sentimento De gratidão Você está Com uma criança E você está Vendo as coisas Belas Ou com uma outra Pessoa Isso é uma Meditação em Jesus E essa presença Vai nos ajudar Para que a gente Se fortaleça E a gente consiga Fazer essa Transmutação De sentimento De ação E Jesus Ele nunca Fica longe Da gente Dos seus tutelados Ele está Sempre estendendo As suas mãos Em procura Para nos ajudar E basta Que a gente Aceite Essa ajuda Então Só para Resumir Para que a gente Tenha um tempo Ainda vai ter tempo Não? Então assim A gente tem que estar Promovendo a nossa Educação moral A nossa reforma íntima O que é que hoje Eu quero melhorar Esse mês Eu vou trabalhar Esse ponto Que eu acho Que é negativo Que não está Me fazendo bem Não está ajudando Não está fazendo bem Aos outros Eu vou tentar Promover essa mudança Está sempre buscando Uma oração Rezando Não é necessariamente Aquela oração Decorada Não É você estar Pensando positivamente Pensando coisas boas Que com certeza Esse anel de proteção Ele vai estar Sendo Sendo feito Pelos amigos Protetores Os nossos anjos de guarda Vai estar nos ajudando Com isso Participar de palestras Como essa Ou missa Não importa o local O importante É como você vai estar Como é que você está Aberto Para receber Essas informações E para promover Essas mudanças Buscar pessoas Grupos Que tenham conversas Edificantes Assistir filmes Que sejam Que te ajudem A promover Essa melhora Grupos De amigos Também Que tenham Essas mesmas Afinidades Que você está Querendo promover Uma mudança Procure pessoas Também Que estão Nesse mesmo Caminho Para que vocês Juntos Se sintam Motivados Assistir filmes Ler livros Que também Tenham Essas mensagens Positivas Tomar passes É importante O passe Pode ser Em um local Como esse Ou pode ser Você tomando banho Você imaginar Um chuveiro Aquela água É como se fosse Uma cachoeira E você Se faz Você dá O alto passe Isso também É importante Você está Numa natureza Andando no parque Você pega Na árvore E você está Fazendo esse contato Se reenergizando Também é importante Fazer o evangelho Fazer o evangelho No lar Porque aí Existe uma proteção Em você No seu grupo Familiar E na sua casa E essa energia Que é trabalhada No evangelho No lar Ela também Vai para a casa Dos vizinhos Para outras Casas de familiares Que estão Em outros países Essas energias Também são levadas Para eles E o que é mais importante A gente está sempre Pensando e querendo o bem Sentar Buscar Caminhar E atuar No bem Era essa Os itens Que eu queria trazer Para vocês Obrigada E atuar No comando Let me reach Let me be Hitch The shoes of truth For land Let me say Let me say Let me crush Upon your shadow Let me reach Let me be Hitch For the The And of Sin The No No Legenda Adriana Zanotto